Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Coelho, professor de Física. Vamos para mais um vídeo de questão resolvida? Nesse vídeo aqui vamos resolver mais uma questão de princípio da conservação da energia mecânica. Bora lá! Então bora para mais uma questão, essa aqui é uma questão bem simples de conservação de energia, tá? E é um bom exemplo para quem está iniciando nos estudos sobre princípio da conservação da energia mecânica, porque ela é bem simples de resolver. Funciona assim, diz ali ó, um garoto em repouso no alto de um tobogã desliza por um desnível de 5 metros. Desconsiderando qualquer tipo de atrito, possibilidade de rolamento e considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a opção que apresenta a velocidade em metros por segundo com que o garoto chegará ao final desse tobogã. Então tem lá, estão vendo aqui em azul essa escadinha? Então pronto, nessa escadinha aqui nós temos um tobogã, no topo do tobogã um garoto, e esse garoto está ali em repouso nesse exato momento, só que ele vai ir para a bordinha do tobogã ali e vai começar a deslizar, certo? E vai chegar lá embaixo com uma certa velocidade, que eu vou chamar aqui de velocidade. Vou chamar de V. Quando tu for resolver um exercício de energia como esse, tu sempre vai dividir o exercício em situações. A, B, C, D, E e assim por diante. Aqui nós temos duas situações. Nós temos o garoto em repouso lá no ponto A, e nós temos o garoto em movimento aqui no chão no ponto B, certo? Depois que tu dividiu o ponto A em ponto B, fica muito fácil tu resolver o exercício. Tu vai sempre começar com o sinal de qual, e de um dos lados tu vai colocar a energia mecânica total que aquele garoto tem naquele primeiro ponto, no nosso caso aqui no ponto A, e do outro lado tu vai colocar a energia mecânica total que o garoto tem no ponto B. Então lembra, né? Energia mecânica total é a soma das energias cinética, mais a energia gravitacional, mais a energia elástica. Lembra? Os três tipos de energia que a gente viu. Tudo isso aqui são as energias lá no ponto A. E isso tem que ser exatamente igual à energia mecânica total no ponto B. E a energia mecânica total é sempre a soma de todas as energias. A energia cinética no ponto B, mais a energia gravitacional no ponto B, mais a energia elástica no ponto B. Certo? Então, ok. Então vamos analisar. Lá naquele ponto A, ele tem energia cinética? Sim ou não? Não, né? Ele está aqui, diz aqui, um garoto em repouso. Então ele está parado, ele não tem a energia do movimento, ele não tem energia cinética lá no ponto A. Ele tem energia potencial gravitacional no ponto A? Que é a energia da altura? Tem, né? Ele está a 5 metros de altura em relação ao chão, ele tem uma energia potencial gravitacional. Ele tem energia elástica? Não, não tem. Então ele só tem, lá em cima, quando ele está lá no ponto A, ele só tem energia potencial gravitacional. igual. E do outro lado, ele tem energia cinética quando está lá no ponto B lá embaixo? Sim, né? Ele desceu o escorregador, quando ele chega lá embaixo, ele está com uma certa velocidade. Então sim, ele tem energia cinética lá no ponto B. Ele tem energia gravitacional da altura? Não. Ele já está no chão. Ele tem energia elástica? Não, né? Não tem nenhuma mola, nenhum objeto se deformando? Não. Então pronto. De um lado, eu tenho energia gravitacional. Do outro lado, eu tenho energia cinética. Certo? No ponto A, ele só tem energia potencial gravitacional. E no ponto B, ele só tem energia cinética, que é a energia do movimento. E como a energia se conserva, porque não tem nenhum tipo de atrito nesse exercício, como vocês podem ver na ordem do exercício ali, a energia tem que se manter sempre a mesma. Pronto. Organizando tudo num cantinho, então, para a gente ter mais espaço, agora a gente vai resolver a nossa questão de fato. A gente vai substituir as fórmulas da energia gravitacional e energia cinética. Então, vamos a elas. A energia gravitacional, lembrem, é a massa vezes a gravidade, vezes a altura. Igual. A energia cinética é a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Certo? Maravilha. Aí, tu pode falar assim, tá, vou colocar os números na equação e descobrir quanto é que vale a velocidade. Vou deixar ela isolada. Eu aconselho sempre, tu pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar todos os números que tu conhece e isolar o V, que vai dar uma resposta certa. Mas, eu aconselho sempre vocês a fazerem, isolar aquela variável, isolar o que vocês querem encontrar, no caso aqui o V, antes de colocar os números. Então, é o que eu vou fazer aqui, vou deixar o V sozinho. O que o 2 está fazendo com aquele V? O 2 está dividindo. Então, o 2 vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, vamos lá. A gente vai ficar com 2, que multiplica M, que multiplica a gravidade, que multiplica a altura. Isso é igual a massa multiplicado pelo V ao quadrado. Certo? Então, pronto. Lembra, eu quero deixar o V sozinho. Tenho que tirar tudo que está aqui junto dele. Tem o M, que é a massa ali junto dele. O que a massa está fazendo com o V? Está multiplicando. Então, ela passa para o outro lado, dividindo. Então, lá do outro lado, eu vou ter 2, que multiplica o M, que multiplica a gravidade, que multiplica a altura. Tudo isso, divididos por M. Esse é o meu V ao quadrado. E aqui, uma coisa mágica acontece. Eu não preciso saber o valor da massa do garoto para fazer esse cálculo. eu posso simplesmente ignorar ela, porque olha que interessante, ficou a massa em cima e a massa embaixo. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E 1 não vai fazer diferença nenhuma no nosso resultado. Certo? Então, nós ficamos com a seguinte expressão. Vou colocar aqui em cima. mas nós ficamos assim. 2 vezes G vezes H é o nosso V ao quadrado. Certo? Eu tenho que tirar aquele ao quadrado dali ainda. Então, ele passa para o outro lado como raiz. Então, vou até mudar de cor. A gente ficou com a raiz de 2 vezes G vezes H. Essa é a nossa velocidade. É a velocidade do garoto. Ah, só lembrando, por que a gente cortou as massas mesmo? Porque não importa, né? Se o garoto tem 50 quilos ou tem 100 quilos ou tem 1 milhão de quilos, não importa. O resultado vai dar o mesmo. Porque lembrem, o Galileu falou isso, né? Naquele famoso experimento da torre de Pisa, lá onde ele largou dois objetos do alto da torre. Um objeto grande, um objeto pequeno, um objeto com uma massa maior, um objeto com uma massa menor. Soltou esses dois objetos e os dois chegam ao chão com a mesma velocidade. Então, não importa a massa. Então, agora a gente pode substituir os valores ali. Substituindo os valores, a gente tem que a velocidade é a raiz de 2 vezes a gravidade que é 10 vezes a altura que é 5. Essa é a nossa velocidade. Certo? Então, quanto é que é o nosso V? Ah, o nosso V é a raiz de 10 vezes 5 dá 50, 2 vezes 50 dá 100. É a raiz de 100 e a raiz de 100 dá 10 metros por segundo. Está aqui a nossa resposta. 10 metros por segundo. Resposta, letra A. Certo? Como sempre, se tu gostou da resolução dessa questão, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a entender melhor um pouco mais a física, deixa o like aqui embaixo e te inscreve no canal. É só clicar no Albert Einstein ali do lado. Muitíssimo obrigado por assistir e fui! Tchau!